Boa noite, boa noite pra galerinha testada e aprovada aí que saiu o canal da Camuflaix Oliveira Oliveirinha voltando por cá, tem hora que a gente fica meio longe das telas aí É muita correria, muito trabalho aqui na oficina E a gente, às vezes, até que eu tenho que gravar conteúdos, né? Pra movimentar e mostrar a vocês os trabalhos Só que muitas vezes, o vídeo ele empaia muito E muitas vezes eu não quero deixar a carabinha do cliente aqui atrás ao serviço Enfim, a gente tá com manutenções aí abertas Tô com algumas carabinas aqui pra entregar Mas já estão todas prontas, é só questão de fase final pra testes, beleza? E eu quero trazer pra vocês aqui alguns acessórios Que é simples, mas que no dia a dia, às vezes, faz muita diferença Porque a gente precisa, por exemplo Eu não canso de apresentar esse produto, porque é um produto muito bom Eu reconheço como um dos maiores produtos que eu já usei, já fabricado no Brasil Oliveira, mas tem outros melhores Não, posso até ter Não tô dizendo que isso aqui é o melhor do Brasil Eu considero o melhor Porque eu não conheci outro Aqui é o nosso regue teste, nosso amigo Figueiredo A parceria Camuflagem Oliveira Você pode até ver o manutenção, eu uso o melhor que tem também Que é o ICA, bar, PSI É o acabamento que ele faz no latão, no alumínio Esse trabalho de anodização Enfim, olha só Aqui tá o contato do nosso amigo José Figueiredo Oliveira, eu quero comprar um regue teste Tá aqui o contato dele, ó Certo? O cabo aí é um gênio Muito bom Já desenvolveu regue teste pra válvulas HPA A 5 oitavo e a M18, se eu não me engano Pra Cricity Agora vai ter da Vulca P10, P15, P35 PR900, M22 O cara é topado Esse aqui mesmo pega 5 regulador Já vem com uma pré-câmera aqui E outra Esse aqui é um cilindro que você está vendo Esse cilindro aqui Ele enche de ar E o engate rápido Faz a função do fio Pro Mais com o filtrozinho aqui, ó Você saca essa pré-câmera fora Rosquei o regulador Esse aqui tá indo pro meu amigo Lá no Mato Grosso De Giovanni Esse aqui é pro meu amigo de Giovanni Tá? Inclusive esse aqui ele ganhou numa rifa Eu rifo Esse aqui é o rifo também Olha, eu quero participar da sua rifa Inclusive agora eu tô com uma PR900 lá Pra rifar É um grupo muito bom Só tem pessoas boas Que entendem do assunto Tá? Pessoas amigáveis Que tiram dúvidas Enfim José Figueiredo Tá aí o nome do rapaz Esse aqui é pro meu amigo de Giovanni Abração pro meu amigo de Giovanni Esse é testado e aprovado Chaves de bomba Às vezes acontece O guerreiro aí não tem sua chavinha Pra fazer manutenção na sua bomba Outro que eu também vou fazer pra você Que chegou também É trilho Pabipé Esse trilho aqui é do bom, viu? Esse aqui é do profissional É alumínio Tá? Milho de vinte Picatina aí, ó Uma perfeição Certo? A gente já vem com os parafusos Vem aqui também pra fixação É... Usar ele de bandoleira Todos conhecem Que é show demais Deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem Ó... Tá vendo? Aqui faz os ajustezinhos pra ele abrir, né? E você colocar no que você quiser E a bandoleirazinha Muito profissional O kitzinho também É um par de dois Eu tô com esse chumbo aqui Eu acredito que chumbo aqui Pellet No caso de 4.5 Deve ser um chumbo muito topado O bicho vem bonito aqui Ele vem... É um chumbo importado Que é todo inglês Mas Você que faz tiro ao ar Já usou esse chumbo Olha só Eu acho que isso pra competição No caso de 4.5 Deve ser top Tá? É... Quarenta e cinco gramas 7.0 gramas Quarenta e cinco gramas Sete gramas Quatro e meio Deve ser dezessete Ele... Ele parede de mente Ser muito bonito Vem... Uma embalagem muito top É... É o Diabolo básico Né? Tá aí, ó Você que tem interesse Nesse chumbo aqui Ah... Da mesma forma Esse daqui, ó Da Artemis Ó, nem sabia Que a Artemis Produzia chumbo Tá aqui, ó Tá? É... Eu tava vendo ele aqui Ele é de 15 gramas Só que é um... Acima de um grama já Né? Que nem o... O bicho Que tá apertado, né? Que nem o... Ele tá acima do Promax Estratando de peso Tá? Cara, ele tem... Ele tem... Ele é muito bonito Eu gostei da belezura dele O chumbo desse Não tem como dar errado Bem perfeitezinha A saia muito boa O acabamento dele Muito bom Ô, pele tem bonito Não sei se a câmera Vai conseguir pegar bem Ó Tá vendo? Muito bem acabado A estrutura dele A cabeça dele O pilãozinho Não tem a marca da... Enfim É... É muito bonito Esse chumbo Artemis Chumbo Artemis Muito top Muito top De verdade Gostei demais Aqui mais uma vez Mostrar aqui pra vocês Vê, ó Mais clareza Tá? Mangueiras pra bomba Mangueiras Isso aqui é um item Que a gente deve sempre ter Que isso aqui Sempre estoura Tanto pra compressor Como pra bomba Né? Mangueirinha padrão Quero te apresentar Também pra vocês Esse... Eu gostei disso aqui Cara É muito show Isso aqui, ó Ó Tá vendo? Você coloca aqui na cintura No cinto E vem lá e fecha Tá vendo? Vocês sabem o que é isso? Isso é um... Kit de limpeza Kit de limpeza Vem muito organizado Vamos lá Vem com... Um bujãozinho aí Pra você colocar o óleo Que ela vai vir cheio Mas não vem Vem com todas as franelas Que você precisa Pra fazer a limpeza Uma espécie de pano Uma franelazinha Que é muito útil Ela é usada E vem com... Três... Duas escolas É até farro de fogo Isso aqui Que é um cabelo grosso E uma escova em latão Tá vendo? Gostei Vem com a escova Inclusive eu uso essa escova aqui Por sinal Ela é muito boa Você fazer a limpeza das peças Ela é muito boa Esse detalhezinho Ela entra lá Vem com a escova Colocar de volta aqui a escova dela E vem com os bastãozinhos Olha aqui Todos os bastões Eu não vou abrir ele Pra não... Todos os bastãozinhos Cara, vem com esse sisteminha aqui Aqui você passa tipo uma linha aqui dentro Ou coloca aqui dentro Uma bucha Um bombril Algo desse tipo Pra fazer limpezas Muito bom Resistente Aqui não tem como envergar não Gostei muito do fio Tipo de limpeza aqui Muito profissional Muito profissional Ó Fecha aqui muito top Né? Outra coisa também Fio Esse filtro aqui Eu tô girando bem na rifa A galera Gostaram bastante Olha o tamanho desse filtro Né? Ele... Sei lá Tem uns 20 centímetros Quase 20 centímetros Já vem com o engate rápido E o bico fóssil Já vem com dois Olha lá Olha só que filtrozão aí Eu venho com uma, duas, três, quatro Vem com vários filtros aí De recarga De troca Você pode mudar até o sistema A gente... Muita gente pode fazer observante Observante O B A ou B Mais ou menos O nome dele lá Aqui dentro E você pode botar a cava ou mineral A galera muda esse sistema aqui Muito bonito Muito bem trabalhado Esse manual Esse aqui Muito bom pra evitar Água no seu... No seu confessor No seu bomba Né? Que joga pra dentro A sua carabina Amigo Eu tô com promoção também O fabricante até me cita hoje Nos adesivos camuflados Oliveira Eu quero camuflar minha carabina É... Eu quero Sabendo que tá na promoção Tá Tá na promoção Só não sei qual é o valor ainda Mas você me chama na mensagem aí Que eu vou combinar com ele aqui Uma promoçãozinha aí Uns oito dias Não vou deixar rolar nessa promoção aí Vocês querem desivar a sua carabina aí Com frete grátis Tá? E esses acessórios aqui Se agradar a vocês aí Vocês chamam A gente tem bomba também De quatro estágios Tá no valor de 550 reais Pra sejar com frete grátis Tá? Pronto entrar aqui na Paraíba Certo? A PCP da Rifa Lá é uma Bima Eu dei mais isso aí Temos sobre cano silenciado Graças a Deus Um Klebe Parece que é Klebe O cabalou caboclo lá do Ceará Recebeu um hoje lá Mandou um áudio feliz Lá agradecendo Oliveira é muito útil É top de qualidade Ali eu vi qualidade Eu fiquei feliz Que gostou do produto Que viu Do que recebeu Tá? É... Supressores de PR900 Que eu estou tendo Da M16A Da M16 convencional Da P15 Provavelmente eu tenho Um ou dois aqui ainda Certo? M22 e P10 acabou Mas a gente vai fazer mais pedido Beleza? Quer adquirir retest Que é o seu amigo Figueiredo Beleza? Parceria com a camuflaje Oliveira e testada É aprovada E é isso aí Um videozinho aí Pra passar algumas informações Que precisar Oliveira está disponível Aí por diálogo E pressão de manutenção Na carabina Artemis Sabe onde nos encontrar O contato é o mesmo Tchau, obrigado Até o próximo vídeo E obrigado por compartilhar E gostar dos nossos vídeos Daquele like Eu fico muito feliz E agradecido Pela inscrição de vocês também E o vídeo é mais aí Que passe nossos vídeos além Tchau, obrigado E até o próximo vídeo